Olá pessoal, na saga jogando contra a Betty Armand nós temos... agora vamos fazer umas considerações aqui sobre os níveis do robô aqui ó então com 8, 9, 10 anos 1600, 15 anos 1880 parou um pouquinho e aí com 17 anos 2400 tem vários níveis aqui que seriam interessantes de ter presente aqui no chess.com em torno de 2000, por exemplo daria partidas interessantes aqui o rating de 2400 já está no nível de mestre internacional mas ainda assim ela faz jogadas duvidosas e vai ficando mais forte do meio jogo para o fim isso é bem interessante de ver só que a gente pode jogar aqui porque esse nível aqui já é bastante alto a gente pode jogar com ajuda por exemplo, e aí é muito interessante entrar nessa versão aqui ó assistida com todas as ferramentas disponíveis a challenge é o desafio que é o que eu estava jogando antes mas nesse nível aqui eu não consigo eu perco fácil tem a amigável com 3 retorno de lance 3 ajudas permitidas e a completa vamos na completa que fica muito divertido e começa o festival de setas é bem legal isso aqui porque muitas vezes só jogando na seta a gente acaba fazendo lances interessantes e você pode aprimorar o seu nível comparando com o que você pensava e ainda tem as linhas aqui o que é muito interessante quando você passa o cursor no lance ó ele já mostra como é que fica a posição muito legal né gente esse mais 0,54 significa que as brancas teriam vantagem de meio peão que é uma coisa bem como é que posso dizer bem teórica bem abstrata né nessa fase do jogo aqui indo para o terceiro lance enfim d4 é um lance ainda teórico de abertura então não tem por que não jogar como se fosse uma siciliana ameaçou ali o meu peão cavalo defende bispo e7 várias sugestões vamos de bispo c4 acho que vai rocar também vamos rocar cavalo c6 vamos defender o cavalo com bispo e3 cavalo e5 centralizando o cavalo ameaçando o meu bispo recuamos sem problema cavalo de fg4 ameaçando o bispo de e3 ele acha que eu tenho que voltar não vamos colocar aqui né retroceder jamais vamos ver agora está ameaçando aqui ganhar o bispo mas acho que o bispo ainda tem casa para fugir vamos ver aqui vamos tentar trocar esse cavalo que aqui ela conseguiu uma boa atividade central jogar em jogar aqui f5 f5 já abriu uma diagonal ali do rei vamos ver o que dá para fazer bom vamos dar vamos dar esse cheque rei h8 agora vamos vamos partir para para as trocas que eu acho que eu vou sair com o peãozinho no bolso vamos ver vamos ver se eu tomar o bispo com o bispo esse peão o o cavalo se o cavalo retoma eu ganho o bispo toma cavalo toma dama toma tranquilo bispo toma aí dama toma e o meu bispo está no ar mas ele está dizendo que não vamos ver bispo toma ali o tabuleirinho pequeno cavalo toma não, mas é bispo toma não tem dama toma dama vamos ver claro, dama toma dama cavalo toma dama mas o bispo ah, agora ataca o outro bispo olha ali pessoal olha ali a visão bem legal bem legal aqui com certeza você pode aprimorar o seu jogo vejam que é um lance que eu não tinha visto que o cavalo depois de recuperar a dama atacava o bispo solto em e7 muito legal e agora esse peão aqui se eu deixar tomar vai coroar então a gente toma ali o peão tomou lá a torre de f1 já é bom já é bom bastante trocar essa troca essa troca essa troca é bem interessante porque eu vou conseguir ganhar um peão no centro vai ter que retomar de cavalo minha posição acho que não tem maiores problemas vamos ver ele está sugerindo vamos ver se eu posso jogar torre e2 eu acho que sim sem diluir tanto a vantagem dobrar as torres não tem como isso ser errado agora o meu cavalo é que não sai daqui está em um posto super avançado mas também não sai dali c3 está ameaçado vamos avançar então pessoal eu achei muito muito bacana de jogar assim é melhora um pouco a tua visão agora eu já tenho um ponto para voltar com o cavalo mesmo perdendo o peão ali vamos lá se eu tomar ela toma e eu estou levando o gavetão colocamos aqui aqui ela volta a ameaçar aqui em c3 então vamos vamos para a torre 5 mesmo ameaçou o peão e continuamos avançando veja que não tem a casa aqui para o cavalo dar um duplo nas torres torre h5 bela sugestão bela sugestão já cravo o peão cravo esse peão aqui eu posso dar um cheque legal aqui mas tirou a torre do duplo e ameaçou o meu cavalo que está cravado é tem que fugir fazer uma casinha de fuga aqui para o rei h6 muito bem vamos vamos o que que dá para fazer aqui o cavalo não mexe isso aqui está me cheirando a perigo aqui vamos ameaçar esse cavalo boa sugestão o cavalo ali ameaçando o meu peão em c2 c4 restringe bastante o cavalo o cavalo pode voltar para cá ameaçando a minha torre né vamos voltar a dobrar aqui opa beleza o cavalo ameaçou a torre mas agora a gente avança e afasta o cavalo pode dar cheque aqui que não acontece nada torre d2 seria um erro né pessoal porque vem cavalo f3 cheque e ganha a torre e se eu colocar aqui eu acho que repete vamos ver o que ela vai fazer é vamos repetir pessoal para dar um empate para o vídeo não ficar longo demais olha aí empate por repetição mas o computador aqui a engine estava dando vantagem para as brancas nessa posição mas vai levar até amanhã para a gente terminar essa partida então o que eu queria mostrar para vocês era o exemplo e como escolher aqui vamos colocar outra de novo a tela inicial então esse aqui é o site a gente coloca ali let's play né e já como eu já joguei bastante partidas contra os vários níveis do robô aqui a gente vai escolhe o nível que quiser pode até ser o 2700 só que não vai ter muita graça e daí escolhe o nível aqui vai ser para jogar com as peças brancas aqui com as peças negras e aqui o computador sorteia e vai intercalando e aí nesses níveis mais altos eu sugiro usar a versão com auxílio que aí fica bem legal a gente consegue ver alguns lances interessantes desde que a gente pense junto né e aí você vai olhando para o tabuleiro e comparando com o que a máquina está sugerindo acho que é bem divertido dá para a gente ganhar uma experiência aí tá certo pessoal muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos tchau tchau Obrigado.